Em relações internacionais, a expressão inglesa soft power vem sendo utilizada para realçar a capacidade de um governo de influenciar, do ponto de vista cultural e ideológico, outras nações. Vamos conhecer o caso da Coreia do Sul nas últimas décadas e que investiu fortemente em tal estratégia. Conhecida como um dos tigres asiáticos em função do rápido crescimento econômico baseado no modelo exportador de eletrônicos e veículos, a Coreia do Sul hoje é sinônimo de K-pop ou Korean Pop, gênero musical que mescla estilos como hip-hop, RB e dance, music e rock. Incentivado pelo governo, o gênero ajudou a difundir um lado diferente da cultura oriental e responsável por 7% do turismo local. A gradativa inspeção do K-pop se caracteriza como estratégia do soft power. O objetivo é disseminar a cultura, a educação e o idioma a fim de influenciar e despertar o interesse dos fãs estrangeiros. Então, a Coreia do Sul, o tigre asiático é o país do soft power. Em 2018, o K-pop diplomático atingiu seu ápice. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, levou shows de idols para sua reunião com o ditador norte-coreano, o Kim Jong-un, um marco nas relações entre os dois países. O K-pop, para lembrar, é legal na Coreia do Norte, mas é largamente consumido no mercado clandestino. É para isso, afinal, o que soft power serve? Quando você se dá conta, já dominou a mente e o coração de todo mundo, até do inimigo, a diplomacia do K-pop, da Inga de Luiza. Apesar do enorme sucesso econômico-mediático do soft power seu coreano, as relações com a Coreia do Norte são bastante tensas. Então, é isso aí.